Em relação ao asfalto, nós estamos gerando o Serejeiras, estamos fazendo o Santandar, nós vamos fazer a estrada atrás da Correia, a Geronimo de Camargo, que também vai ser uma roda alternativa para quem mora na Usina, Sul Brasil, São Roque, Jardim Colonial, e sacudar aquele semáforo do site, que é uma coisa também que tem muito problema em horário e a bacia do Imperial, ela já está contemplada no governo que está caminhando, não tem uma frente de trabalho lá, Jardim Bogotá e Jardim do Trevo praticamente terminando o governo agora zero, não fica nenhuma rua para se fazer, nós fomos contemplados com 22 milhões de reais do PAC2, que vai atender Parque São Pedro, vai terminal colonial, vai atender Jardim Paulista, Jardim Jaraguá, Jardim dos Pinheiros, um pedaço de Jardim dos Pinheiros, o que ficou faltando da área urbana, nós colocamos tudo no PAC3, Maristela, Maristela, Jardim dos Pinheiros, aquela região do Jardim dos Pinheiros, aquela região do Jardim dos Pinheiros, a Prontem da Avenida Amador de Senha Prana, uma continuação da Elizeu Corradi, projetada 1, projetada 2, Alvinópolis 2, Escolhido 2, nós colocamos tudo no PAC3. Então, se o município for contemplado no PAC3, entrega o mandato com praticamente 100% da área urbana, aqui da região urbana, na cidade movimentada. 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 na cidade movimentada.